Tamo junto, 6 horas da manhã, vamos acelerar, deixa eu abrir aqui, vamos ouvir o hino nacional todo dia, quando eu estudava na escola pública, eu lembro todo dia eu chegava e falava, mano do céu, esse ensino é bonito demais, era muito massa né, só que quando você vê gente que odeia a nação, a pátria, que odeia a bandeira, odeia essa riqueza que a gente tem, eles não querem ouvir o hino não, e no hino tem escondido vários códigos, deixa eu ver essa versão aqui pra gente colocar. Esse é do exército, peraí que eu vou achar o do... O casamento entre o príncipe Dão Pedro e a princesa Leopoldina foi acertado entre as famílias. Peraí que esse é do império, eu escrevi hino da independência, hino nacional, vamos tocar o terror na terra, já vai chegando aí, hino nacional. Costuma aí que todo dia eu vou ouvir. O que é do império? 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 Vem do céu, ó índia da vida, desafia o nosso peito a própria morte Com a pátria amada, igual a cada chão se salve Brasil no som do intenso raio vivo, de amor e de esperança prevalece Sim, tão formoso, céu e sonho livre, a imagem do cruzeiro resplandece Te dante pela própria natureza, as verdes, fortes, pátrias do poço E o tempo do desfile, essa grandeza, a grandeza, a grandeza Entre outras filhas, no Brasil, ó pátria amada E os filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil Música 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 Esse aqui é o remédio Com tanta gente que odeia a nação, que odeia a pátria Nós vamos ficar todos os dias do mês de setembro Hoje é o último dia de agosto Deu saudade do meu colégio estadual Do meu colégio municipal Esse hino aqui que parece ópera, é bonito, né? Eu lembro de cantar isso todos os dias E eu vou a partir de amanhã Comentar todos os códigos que estão escondidos aí dentro do hino nacional Espero que você não chegue atrasado Todo dia 6 a gente vai fazer isso Eu quero que nesse momento você traga a sua bandeira A minha tá aqui ó Você coloca a bandeira na sua frente Nós vamos fazer a partir de amanhã de pé E eu vou mostrar os códigos que a gente tem no hino nacional Então nós vamos cantar todos os dias Hoje como a escola não faz isso Você vai ter que ensinar isso pro seu filho Porque tá tendo uma ruptura E amanhã a gente vai fazer a mão no peito e não a mão no teclado Tá? Quando for tocar o hino Nós vamos colocar a mão no peito Ficar de pé Você vai pegar a sua bandeira Pode ser pequena E a gente vai E a gente vai Cantar o hino Fábio, qual que é a sua intenção com isso? Não tem nenhum pesticida melhor Pra combater comunismo Do que alguém que ama bandeira verde e amarelo Alguém que sabe cantar o hino Alguém que entende o hino Quem não tem a sua bandeira em casa Compra Bandeira barato Compra E deixa lá vista Pra você sempre lembrar Que a nossa bandeira Nunca vai ser vermelha E que a gente vai fazer Nosso povo prosperar Você vai olhar a bandeira E eu sei que Teve gente Teve juiz aí Querendo proibir Pessoas de usar a bandeira A bandeira Ela Foi a política que fez muita gente Voltar a usar a bandeira E tem um negócio interessante Que tem uma lei Salve engano é 5.700 Que a pessoa que não sabe cantar o hino Não demonstrar conhecimento do hino nacional Não pode ser impostado Em cargo público Imagina se Se fosse Aplicada essa lei Na hora da posse de alguém Se a pessoa não souber cantar o hino nacional Não pode ser Não pode ser Nunca Nunca Impostada Vamos fazer essa lei Vale Então Todos os dias Nós vamos abrir Eu queria que todos vocês escrevessem Se a nossa bandeira Nunca vai ser vermelha Nunca vai ser vermelha De PT Nunca vai ser vermelha De comunismo Nunca vai ser vermelha De autorização De homicídio De crianças em ventre Nunca Escreve isso A nossa bandeira Jamais Será vermelha Ou nunca será vermelha É o sinalzinho da bandeira Bandeira do Brasil Nunca vai ser vermelha Porque nós Não dependemos De politicagem Nós dependemos Daquilo que Deus nos chamou Nós somos produtivos Nós temos a família Como base de tudo E a gente não vai Olhar pra trás Só se essa lei Só dessa lei Tivesse aplicado Essa lei De conhecer O hino nacional A gente ia cortar A metade dos presidentes Já tiveram por aí Então só da nossa bandeira Não ser vermelha Significa o que? O que é uma bandeira vermelha? É uma nação Que o Estado Fica tão poderoso Que a gente Fala mal De empresários Que é o único povo Que gera emprego Você tem que saber disso Aí alguém Me mandou mensagem Falou assim Ah, mas você Só quer defender rico Não, não Eu quero defender Que todo mundo Seja rico Só que a gente sabe Eu sei Você sabe Que algumas pessoas Não ficarão Como assim Não ficarão? Não ficarão Porque não querem Então a nossa bandeira Ela nunca será Uma outra bandeira A nossa bandeira É verde Amarelo Azul E branco Nossa bandeira É essa Essa é a bandeira Do Brasil Maior floresta Do mundo A maior parte da bandeira É verde Amarela A parte amarela Da bandeira É o minério Representado pelo ouro A parte azul Céu E água Esse tem base Maior floresta Maior reserva mineral Do mundo Maior exposição solar Porque o céu é azul E o A água Que reflete Ela Ela é representada Pelo azul O branco É a paz E lá Estão as estrelas Cada uma Na sua posição Representando O estado Do Brasil São 27 Estados São 26 Estados Mas um Distrito Federal E aí A gente Vê ali A forma É o Pacto Federativo Na própria Bandeira Então ela tem Essas cores Justamente Pela riqueza Então toda vez Que você olhar Para a bandeira Do Brasil Eu quero que você Respeite A riqueza Que Deus nos deu Porque não foi Riqueza Nenhuma Das riquezas Artificiais Estão colocados Na bandeira A riqueza Que você Carrega Está na sua bandeira A bandeira É um símbolo Daquilo que nós somos A bandeira É um símbolo Daquilo que nós somos E essa bandeira Que nunca vai ser Vermelha O que que eu quero Te pedir Eu quero te pedir Que você volte Ou melhor Ame o Brasil A bandeira O hino As pessoas Ame política De tal forma Que gente ideológica Nunca mais Sente a bunda Nas principais Cadeiras Do Brasil A gente precisa Voltar A colocar o Brasil Em ordem Não existe Progresso Sem ordem E eu vou te explicar Progresso É uma consequência De aplicação De um princípio Você vai notar assim Ordem É um princípio Alguém me fez Perguntar se eu sou Maçórico Não sou Nunca fui convidado E nunca estive Em nenhuma reunião Disso Tá Ó Ordem É Um princípio Progresso Status Da aplicação Desse princípio Ordem E progresso É o que está Inscrito E escrito Na bandeira Do Brasil Beleza O que significa Isso Ordem É um princípio Progresso Só existe Se obedecer Essa ordem Quer saber Como é Que é a ordem A identidade De um povo Tem que ser aflorada Quando você canta o hino Você entende Quem você é Para a ordem Continuar Crescente Nós precisamos Treinar os brasileiros Sobre liberdade Que a maioria das pessoas Não tem Para a ordem Continuar existindo A gente tem que ensinar Eles a tomarem decisão Existe uma ordem Na educação Que se for seguida O Brasil vai para frente E eu posso te contar A ordem que faz O Brasil ir para frente Primeiro lugar Tem que existir Um negócio chamado Família Família é a base da nação Queria que você escrevesse isso Família É a base Da nação Para ter progresso Tem que ter ordem Então Para uma nação existir Nós precisamos de Famílias Quando você checar direitinho A única instituição Que atravessa todos os tempos Que é legítima E que existe antes da fundação do mundo Chama-se família Para materializar uma nação Você precisa de uma família Para essa nação crescer Você precisa de famílias Então cada Escreve assim Cada família É uma nação Então o que é o Brasil? É um ajuntamento de família Que tem culturas Parecidas Que querem a mesma coisa E defendem Presta atenção nisso A importância da bandeira A importância da bandeira Do hino e dos símbolos Tel Aviv Em Israel 62 famílias Famílias criaram As nações Quando você vê Por exemplo Israel Israel é de uma família Israel é o nome de uma pessoa Chamada Jacó Tem o seu nome transformado Para Israel Jacó significava Suplantador Trapaceiro Foi rebatizado Para Israel Campeão de Deus Tanto é que se olha Para a nação de Israel A maior parte das famílias Mais prósperas da terra É israelense Então israelense Ninguém falou Vamos construir um país Não É a família de Israel É a família de Jacó Então quando as famílias Se juntam Elas tem que ter uma bandeira O que está acontecendo no Brasil? Ataque ao símbolo nacional Que é a bandeira Quem que ataca essa bandeira? Quem odeia O propósito do país? O hino nacional foi deixado de lado Existe um ataque às famílias O que você não entende É que esse ataque Que está acontecendo Ele é Generalizado Em todas as nações Qual o objetivo? Fazer com que as nações Sejam só países E controlados Por movimentos mundiais Então nós temos Uma nação Um povo E um território Nossos símbolos E aquela bandeira Que nos dá orgulho Esse ataque Ele é orquestrado E ele foi direto Na base Que destrói qualquer nação A família Então o que acontece? Se a gente quer prosperar A gente tem que entender Nosso território A gente tem que entender A nossa linguagem A gente tem que entender Nosso propósito Como nação Quando a gente Entender isso A gente vai prosperar Eu posso falar pra você Tem famílias aqui Que estão assistindo Que A família delas Não estou falando Por causa de grana Mas a família é mais forte Que nações Que foram destruídas Nações que foram destruídas Se você quiser Acabar com a nação Coloque múltiplas linguagens Infiltre nos poderes E faça com que A família Seja relativizada A crença das pessoas Seja relativizada Mude a linguagem Você não desconfia Nem um pouco Presta atenção Você não desconfia Nem um pouco Que querem mudar A linguagem Querem mudar tudo Por que que querem Eu, Papo Marçal Fico sem falar Se existe uma lei Que me obrigue A falar aqueles pronomes neutros Ou qualquer tipo De linguagem neutra Aquilo é uma palhaçada Aquilo é um terrorismo Aquilo é um idiotismo Aquilo é uma orquestra Ridícula Barata Que destrói o vernáculo E um dos símbolos Mais poderosos Que a gente tem A língua portuguesa A língua portuguesa É aquilo que nós temos Também de sagrado Nosso povo Tem um código O nosso código De comunicação É a nossa linguagem É o vernáculo Só que O que acontece Existe O idiotismo No mundo Querendo fazer A gente engolir isso O que que eu quero te pedir Nunca caia nessa Nunca deixe seus filhos Caírem nessa Porque Para um povo A língua É sagrada Tem problema Não se aprender Dez línguas Mas você Distorcer o vernáculo Você jogar o português No lixo É coisa de gente Que não dá conta Nem de aprender A língua portuguesa E já quer criar As conversas Que destrói Mais um símbolo nacional Isso é um assassinato Da língua portuguesa Não faz sentido Então assim Eu não estou aqui Candidato Porque eu estou De brincadeira E eu nem vou Ficar pegando o seu pé Nós estamos Num movimento Esse movimento É o MBR Movimento Do Brasileiro Rico É isso que eu Tirei minha vida Para fazer Movimento Do Brasileiro Rico O que que significa isso Movimento Do Brasileiro Rico É um movimento Onde eu Desperto você Você desperta o próximo E gente Que odeia Riqueza Vai começar a se abrir Porque você Ela confia Outras pessoas não Eu quero pedir Para você estar assistindo No Youtube Apertar o like Pega o link Vai no Whatsapp Rapidão E vem assistir a live Você que está no Instagram Aperta o coração Aperta aqui o Aperta aqui o enviar Queria todo mundo escrevendo Eu sou MBR MBR Eu sou Do movimento Brasileiro Não Brasil Brasileiro Pablo Por que que a gente Não defende o Brasil Rico Porque nós já somos O que eu quero De todo meu coração É fazer com que o Brasileiro Ative a riqueza Nossa bandeira Também não é de esquerda Nem de direita Mas nós Como brasileiros Se as pessoas Querem Defender a nossa bandeira Seja de qualquer lado Elas Podem fazer isso Mas os de esquerda Não querem fazer Não querem Agora Que que nós Somos Nós somos Filhos Governantes E nós somos Atuantes Nessa geração Que que nós vamos fazer Nós vamos ensinar E eu quero E eu quero que você Não aprenda Apenas para falar Para os outros Mas para você viver E ativar a riqueza Dentro de você Quero que você faça isso E é para isso que eu estou Comprometido De segunda a segunda Nós vamos passar Todos os dias juntos Aqui no Instagram Aqui no Youtube E aqui no Facebook Está passando no Facebook Também Então você vai chamar Pessoas Para participar Desse movimento Eu vou estar aqui Com muita alegria Abrindo isso Com vocês Uma das principais Coisas que você Tem que fazer Para prosperar De verdade Eu falei ontem Vou fazer só A recapitulação De ontem Fiz a analogia Do barco Você precisa Deixar Alguns pesos Trocar O remo Por motor E subir Na direção Certa Nós vamos criar Uma coisa Chamada unidade E essa unidade Nós vamos Criar um propósito Para o Brasil Agora eu faço Uma pergunta Você que é brasileiro Você que é brasileiro Você sabe Qual que é o chamado Do Brasil Qual que é o chamado Do Brasil Conta para mim Responde você Eu vou colocar Aqui na tela No Youtube E vou lendo aqui Para quem está No Instagram Qual é O chamado Do Brasil Qual é O chamado Do Brasil Responde isso Para mim Fala para mim Qual que é o chamado Olha lá Alimentar o mundo Prosperar Cereiro do mundo Cereiro de missionários Alimentar outras nações Ser a nação Mais Está escrito Próxima Mas deve ser Próxima Ou próspera Já estão me chamando De louco Por que Por que Você está pensando Diferente O Brasil Que eu acredito Ninguém chama o outro De louco As pessoas falam Vai lá Que eu estou aqui Te apoiando Pode ir Estar a nação Mais próspera Sem a nação Mais próspera Da terra O que significa isso Ser próspera Ser próspero Chama a atenção Você já viu Que pessoas Quando eram Pobres Posso falar Que eu sou Um ex-pobre As pessoas Elas prosperam Elas chamam Muita atenção Já percebeu E por chamar Atenção Acontece Algo Impressionante As pessoas Ganham Um microfone E elas Ganham Atenção Elas ganham Os ouvidos E se elas Realmente Forem Verdadeiras Elas ganham Os corrações Quem é um pouco Mais velho Que eu Quem é um pouco Mais velho Que eu Essa pessoa Ela Deve ter percebido O quanto Era difícil Há 30 40 anos Atrás Onde Não se aprendia Como aprende Hoje Nós temos Tecnologia suficiente Para virar uma eleição Nós temos Tecnologia suficiente Para chegar Nas casas Nós temos Tecnologia suficiente Para tocar Gente no mundo inteiro Gente de outras Outras terras E de outras nações O que acontece Até o final De 2032 O Brasil Vai se tornar Indiscutivelmente A nação mais próspera Da terra Mas só tem que fazer Uma coisa Temos que trocar A liderança As lideranças Da nação E aqui Claro Não é só A figura Do presidente Da república Não é só A figura Do presidente Da república A nossa nação Tem um propósito Ela é um celeiro De comida Para as nações São múltiplos propósitos Ela é um luzeiro Ela é uma nação Dourada É a terra dourada Que chama atenção Nessa década Até o final Dessa década Vários povos Vários povos Não vão entender O nosso crescimento Vários povos Vão ficar impressionados Com o tanto de turista Que virar para cá Para entender O que está acontecendo Vários povos Vão ficar sem entender O tanto de empresa Vindo para cá Vários povos Não vão entender Como que a gente Chegou no número Com tecnologia Um único país Alimentar Dois bilhões De pessoas É isso que vai acontecer Até o final Dessa década Ninguém vai entender O surto De industrialização Que a gente vai ter Nós vamos Até o final Dessa década Ter mais de 10 Marcas de carros Elétricos A gente vai ter Tratores elétricos A gente vai fazer Uma coisa Que ninguém Espera de nós Nós vamos Construir Relações comerciais Com a África Que ninguém Ninguém de fato Assume isso É um dos povos Que tem a maior Riqueza natural E nós vamos avançar Como nunca antes Alguém fala Mas se você não for Presidente Se você for Presidente da sua vida E de fato Acreditar naquilo Que eu estou falando Que é fato Até o final Dessa década Isso acontece Agora tem chance De alguém Atrasar isso Um governo Que não pensa Na nação Que não pensa Nas famílias Tem uma chance Absurda De atrasar isso Por quê? Porque o foco De alguns governos Não é Cumprir o chamado Do Brasil Mas uma relação De poder Ideológico Isso a gente Tem que deixar Pra fora Do Brasil O dia que você sonhar A capacidade Que a gente tem De energia Que está enterrada Você não acredita O dia que você Entender o que Significa isso Você vai ficar Assim Estarrecido Quando os portugueses Chegaram Era fácil Negociar Ouro Com o índio E até hoje É fácil Negociar Nióbio Com gente Que não Defende A pátria Do mesmo Jeito Do mesmo Jeito Que era Na época Dos índios A gente tem Isso hoje Sabe por quê? Porque um povo Pobre não Respeita a riqueza Você pode ser rico Mas você é passado Pra trás Porque a sua mentalidade É pobre E o que é pobreza? Todos vocês vão escrever Pobreza É igual Improdutividade Pobreza Não é só Um status social Pobreza Estou transmitindo Pelo Facebook Quem falou Pra transmitir Pobreza É igual A Improdutividade Qual que é o chamado Do Brasil? Nós Vamos Ativar Outras nações Você vai pegar O mapa mundo Vai fazer um risco No meio As nações Abaixo Todas Vão Ser Discipuladas Vão ser servidas Pela nossa nação Nós não vamos tirar dinheiro Do nosso povo Pra dar pra eles Não Nós vamos ensinar eles A prosperar Então você vai perguntar Qual que é a nação Mais próspera da terra Em 10 anos Vai ter a de cima Liderada pelos Estados Unidos E pela China E nós na parte de baixo Vamos governar A metade do planeta E todos os países Vão olhar e falar Mano Da onde que saiu Esse Brasil? Se eu estivesse falando De um país Pequeno Se eu estivesse falando De um país Que não tem riqueza natural Se eu estivesse falando De um país Que não tem Duas centenas Tem 215 milhões De pessoas Que são trabalhadoras Se eu estivesse falando De uma terra Que era 100% gelo Lá do lado da Rússia Mas eu estou falando Do lugar mais próspero Do último lugar Mais esquecido De todos Eu estou falando De um continente Brasil É Absurdamente Próspero Só que aí Nesse tempo Que eu estou desenvolvendo E entrando de cabeça Nessa questão política Eu entendi O problema Está na mentalidade Dos 38 presidentes Que o Brasil já teve Nunca Um tocou Em mudar A mentalidade do povo Nenhum De fato Veio Revolucionar A educação Eu vou te explicar Uma coisa Que a gente vai ter que fazer Nós temos que Devolver A educação Para as famílias Educação Não é na escola Educação Quem faz É o pai E a mãe Só que esse modelo Capitalista Que quer Comer o cérebro Das pessoas Comer o fígado E o intestino As pessoas Não Aguentam Mais Cuidar dos seus filhos E o que acontece Nós estamos Formando Nações Absurdamente Doentes Porque As famílias Foram Relativizadas A criação Ou melhor Que eu gosto De chamar O treinamento De filhos Não existe E quando você Vai para a escola Que não é lugar De educar Mas é um lugar De escolarizar Para a criança Aprender a tomar Decisão na vida Para ter bases Lógicas Para Para tomar Decisões Lá ela está sendo Partidarizada Erotizada Sexualizada E ela já sai De lá Militante Então O nível 1 Rapaz Eu estou arrepiado Aqui Porque eu sei Que esse negócio Vai mudar Já começou Esse negócio Absolutamente Me assusta Porque nós O povo Brasileiro Temos que Devolver A educação Para a família Agora Vê um paradoxo A família Não quer cuidar O que nós vamos fazer A família Não quer cuidar Como a família Não quer cuidar Deixa quem está Doidinho Para doutrinar Seu filho Você Precisa Cuidar Do seu filho E por favor Chega Chega De criar filho Filho Precisa ser Treinado Para não ser Idiotizado Filho Precisa De treinamento Todo mundo Escreve assim Uma geração Fraca É vencida Com facilidade Essa geração É muito superficial Não estão sendo Treinadas pelos pais Porque os pais Também não foram Treinados Mas Arrebentos Eu e você Há pessoas Que acreditam Nisso E vão Virar Esse jogo Filho Precisa Ser Treinado Então o que Que está acontecendo A gente está Com um Gap Que é um buraco Na No treinamento De filhos E aqui eu vou Colocar Quero que vocês Escrevam isso Para todo mundo Ver Uma geração Fraca É vencida Com facilidade Uma geração Por exemplo Que esquece O que Que o Luiz Fez Não faz sentido Não faz sentido No começo Da história Judaica Eles não Tinha Escrito Então O Pentateuco São os cinco Primeiros Livros Eles eram Falados Todos os Dias Eles sentavam E falavam Era uma tradição Verbal Essa tradição Verbal Ela foi passada De século Em século De geração Em geração Até arrumar A escrita Meu Deus do céu Eles tem lógico O treinês Imagina De geração Em geração Eles passam Nisso Aquelas gerações Foram treinadas Pablo Como é que faz Para acabar A pobreza Não acaba Porque nem Todo mundo Quer ser treinado Nem todo mundo Quer ser educado Nem todo mundo Quer ser sociável Agora Uma geração Inteira Fraca Vai ser engolida Alguns países Já estão passando Por isso O nosso Não vai passar Eu não tenho Ódio nenhum No meu coração Em relação Comunista Um socialista Que fica Com essa conversa Afiada Mas eu posso Falar Eu sou um leão Eu vou ativar Outros leões Eu espero Que você também Seja E que você Treine Seus filhos Só de você Prosperar Você não Curvou Sua cabeça Para o comunismo Você tem Você tem Que criar Galinha Filho Você tem Que treinar Você tem Que criar É gado Filho Você tem Que treinar Você tem Que criar É porco Para você comer Carne de lata Filho Você tem Que treinar Você tem Que criar É desenho Você tem Que criar Um monte De coisa Filho Tem que ser Treinado Então a nossa Geração Não vai ser Uma geração Fraca Aos que Estavam De plantão Falaram O que está Fazendo Esse aí É para aparecer Realmente É para aparecer Para ver Se você Acorda Porque alguém Da minha estirpa Não tinha Que estar Mexendo com isso Mas é necessário Que seja Feito Para tomar Um choque Várias pessoas Tomarem choque E falar Peraí Por que Que esse cara Está fazendo isso Por que Que está Acontecendo isso Essa geração Tem ficado Idiotizada Porque ninguém Está treinando Seus filhos Não estou Falando Filhos dos outros Não Falando Seu Está assistindo Eu fui Convencido Por essa Sociedade Que ter Filhos Dá trabalho Demais Eu descobri Que eu gosto De trabalho Estou Com quatro Filhos E nós Vamos Para o quinto Agora E eu Vou te Falar Ou coisa Difícil É treinar Criança Porque você Treina Todo mundo Do jeito Que você Está certo Só que Quando você Usa Um treinamento Para quatro Crianças Você está Treinando Um E criando Três Então Eu estou Falando Do brasileiro Rico O que é A coisa Mais rica Do que Uma família Treinada O que é A coisa Mais rica Do que Uma família Que respeita Os pais O que é Uma família Absolutamente Que na hora De defender Eles dão A vida Pelo pai Pela mãe Pelos irmãos Pelos seus próprios Filhos Isso é Uma família De verdade Aonde tem Ordem Tem progresso Sua família Cresceu Você tem Ordem Em casa Pablo Você é igual Que esse tiozão Você quer mesmo Sim Que as famílias Fizem ser treinadas É uma das coisas Que eu mais vou fazer Em toda a minha vida Restaurar a família Restaurar a princípio Restaurar valores Alguém vai falar assim Para mim Ah Mas agora Amigo Sem acreditar É problema Seu Eu tenho um depósito Da eternidade Esse depósito Foi traduzido Nos meus filhos Eu tenho que comunicar Com o futuro Através deles Eu vou treiná-los Para serem mais fortes Mais prósperos Para amarem mais Esse país Do que eu Para amar mais As pessoas Que eu Para amar Deus Muito mais Que eu Eu vou te falar Eu descer Do meu próprio jato Numa viagem Não me faz Não me Não me faz Ter um sentimento De riqueza Maior Do que eu Chegando com meus Quatro filhos Minha esposa Numa padaria Aquela tropa Eu vejo assim Uma tropa De famílias Dentro daquelas Crianças As pessoas Vão e falam Mas por que Quatro filhos Imagina na hora Que chega o quinto Isso me faz Me sentir Muito mais rico Do que chegar No seu próprio jato Do que andar Em carros De milhões De reais Do que usar Qualquer roupa Ou relógio É chegar Com a família Próspera E forte Então O que eu Estou te falando Por que Que o Brasil Está dividido Porque a sua Família Está dividida No grupo Do whatsapp Por causa de política Fizeram isso De propósito Para você Não Prosperar Sabe o que acontece Você Ficou com medo Caiu em golpes Mediáticos De que filho Dá trabalho Mas tudo Que dá trabalho Dá resultado Tudo que dá trabalho Dá resultado Pablo Como é que eu vou Colocar filhos No mundo Tão difícil O que? O mundo Está Desculpa Falar essa palavra Mas o mundo Está Essa merda O Brasil Está sim Porque Gente como você Não colocou Filhos Nessa geração Você ouviu O que eu falei Não é possível Que você é tão ruim Que você não pode Ser reproduzido Não é possível Não é possível Não tem resultado Sem trabalho Um dia A Carol falou Vamos esperar mais Para ter filho Eu falei Por que a gente já não investe 20 anos mesmo assim Lascado Da nossa vida Faz esse povo Virar gente E depois vão curtir Minha vida E a sua vida E a nossa vida Juntos Vamos dedicar 20 anos Para esses caras A Carol olhou 20 anos E eu falei É São 20 anos De treinamento De gente passando raiva Jogando comida no chão Quebrando coisas Desobedecendo Mas vai ser Os 20 anos Que a gente mais Vai ter orgulho Em toda a nossa vida Em toda a nossa história E na nossa eternidade Escreve aí Quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem? Quantos filhos você quer ter? Você não sabe o impacto Que esses malucos ideológicos Esses ideólogos Estão fazendo Vai chegar um dia Se a gente não mudar O rumo do país Vai chegar um dia Onde a população Do jeito que está indo Vai envelhecer tanto Que a gente não vai ter mão de obra Por que? Porque nós Estamos ficando Um povo fraco Um povo que relativiza a família Logo família Não quer ter filho Eu acho tão bonitinho Quando alguém fala assim Eu não quero ter filho Seu direito Eu fico perguntando Para o DNA da pessoa Porque não dá para conversar Com o cérebro dela Mas eu queria conversar Só com o DNA Como que é para você? Você veio lá do Éden Para chegar até aqui Chegar aqui E não ter filho Alguém fala Pablo Mas eu não posso ter filho Eu acredito em milagre E só vou desistir Depois da morte Na hora que morrer E ainda tem o milagre Da ressurreição Eu não quero saber De outra possibilidade Pablo, eu não posso ter filho Você pode adotar Mas sabe o que é o negócio? Estão o tempo inteiro Destruindo a base da sociedade Porque eles querem Que essa nação Deixe de ser uma nação Para ela ser controlada Por uma ideologia O que eu quero te pedir é Não faça isso Não deixa isso A maior riqueza Pablo, achei que você ia falar de dinheiro Eu estou falando para você De alguém que é muito próspero Mais vale o tanto de família Que sai de dentro de você Do que o tanto de dinheiro Que a sua empresa produz Chega de relativização da família O Gil, que é aluno meu Perguntou O que tem a ver filho com ser rico Eu estou te falando, Gil Eu viro a minha câmera Aqui para você Eu mostro milhões de reais em carro Isso aqui você pode vir aqui em casa E me tomar Mas não mexe com meus filhos não Porque é onde eu vejo Riqueza de verdade Não está em lataria Em roda de carro Em banco de carro Está naquilo Que é A força A reserva De riqueza Dessa nação São os filhos O que eu quero pedir para você É o seguinte Que você Não seja A parte fraca Dessa geração Porque a riqueza Não está nas coisas Quando eu chamei você Para ser rico Eu disse para você Vamos aqui Toma dinheiro O dinheiro não te faz rico O dinheiro te faz uma pessoa Endinheirada É isso que a pessoa faz É isso que o dinheiro faz Te torna uma pessoa Com Dinheiro Não A riqueza Te torna Alguém próspero O dinheiro te torna Endinheirado E alguém pode tomar Seu dinheiro Mas não pode carregar Sua riqueza Várias pessoas estão falando Você é louco De mexer com política E se você perder tudo Eu posso continuar Carregando os drives Pode Leva o que você quiser Não toque nos meus filhos Não toque na minha esposa Em coisas Se você tiver mais força Que eu na hora Você dá conta de levar A riqueza está nos relacionamentos A riqueza está no respeito A riqueza está nos princípios A riqueza está nos valores A riqueza está na família A riqueza está numa coisa Chamada esperança A riqueza está na fé A riqueza está na mentalidade Da pessoa Nos drives Na sabedoria que ela carrega A riqueza está na inteligência A riqueza não está nas coisas A riqueza está nas causas Ponto O que significa isso? A família é a verdadeira riqueza Eu vou entrar um pouquinho mais Na sua cabeça Eu sei que vários de vocês Têm um casamento ruim E a culpa não é do outro A culpa é sua A culpa é sua Sabe o que significa isso? Você escolheu a pessoa errada E agora? Agora vai ter que treinar A pessoa errada Para essa pessoa Se tornar a pessoa certa Só de eu falar isso Um tanto de gente Já quer desligar a live Não Não Eu quero resolver Não Calma aí Errou em recrutamento Tem que investir Em treinamento Como você É uma pessoa Que não investiu Em Recrutamento E seleção Você Teve Que Investir tudo Em Treinamento Só que tem gente Que Teve um problema de RH Que foi recrutamento E já quer tratar Como problema de RH Com desligamento Quem errou no recrutamento Treina Dobrado Triplicado Quadriplicado Você não entende Que a nossa geração Perdeu respeito Pelo casamento Perdeu respeito Pela família Perdeu respeito Pelo treinamento De filhos Perdeu todo tipo De respeito Que a gente tinha Então você vai ter Que ser a reserva Moral Desse país Deixa eu te falar Uma coisa Olha que bonitinho A Cabarros falou Meu casamento Era uma merda Treinei ele Aí garoto Agora já tem gente Fechando o coração Uma pessoa escreveu Aqui no Instagram Deixa eu ver quem foi A Núbia Olhei minhas filhas E agora meu marido dormindo E me senti a pessoa Mais rica do mundo Não tem coisa Mais poderosa Do que você Ter um batalhão Sendo formado São outras famílias Então Pra falar de família Eu tenho que te contar um negócio São três as famílias Você só tem três famílias A família de onde você veio Foi treinada E a gente sabe muito bem Que a maioria dos senhores E senhoras Não foram treinados Vocês foram criados Mas foi melhor Do que essa geração Vocês foram criados Pra trabalhar Pode falar o que quiser Eu posso contar Nós fomos criados Para trabalhar Eu tô te falando Eu estou treinando Os meus filhos Pra governar E eu quero Treinar você Pra fazer a mesma coisa E quero cobrar Algo de você Essa live Que é de utilidade pública Vai ser a primeira vez Que o Brasil vai ter um presidente Que vai ensinar o povo Que vai dar direção pro povo Que vai ensinar o povo A recrutar Você tem que aprender A recrutar amigos Você tem que aprender A recrutar colaboradores Você tem que aprender A recrutar patrão Tem gente que depende Do lugar Que vai trabalhar Vira uma merda A vida dela Você tem que aprender A recrutar namorada Você que vai namorar Depois você tem que aprender A recrutar noivo Ou noiva Você tem que aprender A recrutar Esposo Ou esposa Você precisa aprender Porque o erro No recrutamento Vai te gastar Vai gastar uma energia Sua absurda Então o que acontece Quando você está Num ambiente Onde as pessoas Elas Não acreditam No que a gente está falando Ou você convence elas Ou você é convencida Por elas Quando você é governante Você não aceita A ideia de minhoca Entrar na sua cabeça Mas uma coisa Você tem que saber Estou vendo a Leila Guerreira Aqui Falando que quer Me ultrapassar Me ultrapassar Em quantidade de filhos Ela que é portuguesa De Portugal Você vai conseguir Leila Parabéns Pelo Pelo crescimento Da sua geração Então as três famílias Família número um É a da onde você veio Família número dois É essa que você governa Ou deveria governar A família número três É a família que você treina Deixa eu te explicar A família que você treina É a que está aí dentro Da sua casa Tem gente com dois anos Cinco anos São famílias Estão aí dentro Agora Você não resolveu As tretas Da família De onde você veio Você Não governa a sua Você acha que você está fazendo O que com a família três Você entende O que eu estou falando Ou não Você Está Deixando Tudo de lado Pablo Nesses trinta dias Você vai falar de grana também Porque eu queria ganhar dinheiro Claro que eu vou falar Só que eu não vou falar Sobre grana Sem propósito Eu não vou falar Sobre dinheiro Sem falar sobre valor Eu não vou falar Absolutamente Nada Que vai fazer você Curvar sua cervical Para coisas Você vai fazer A sua vida Se conectar A propósito Quando você fizer isso Já era Quando você fizer isso Já era Então o que acontece Meu intuito Meu intuito Com cada um de vocês É criar uma onda De prosperidade Da nação E eu vou te falar A prosperidade Da nação Depende das famílias Vou explicar por que Quem tem uma família Tem algo a defender Quem tem uma família Quer ter um reinado Esse reinado Precisa de patrimônio Essa geração Está sendo enganada Porque eles falam assim Nós não precisamos de casa Nós podemos alugar A coisa que eu mais amo É ver educadores financeiros Na internet Falar Não tem uma casa Você vai viver de aluguel Para aplicar o dinheiro Eu ensino isso também Mas eu falo Que isso é uma fase E todos eles Depois que prosperam muito Vão lá e compram a casa E não tem coragem De contar na internet Comprar a casa Por que? Porque eles tem uma mentalidade Aplica isso nos outros E depois Quando eles percebem Que todo mundo Que é próspero Tem patrimônio Não adianta Eles vão ter que voltar atrás Também é pregado Para você não ter seu carro Não Vamos todo mundo usar Uber É pregado Uma geração Para você ficar frágil E não ter patrimônio Porque se você tiver patrimônio Você é alguém que governa O comunismo Você não pode ter patrimônio Se você tiver Tem que dividir com os outros Gente que não trabalha O que faz você ser forte No mundo material É a representação Daquilo que você Aplicou de energia É ter patrimônio Então a gente já tratou A primeira fase Que é a família A segunda chama-se patrimônio E a terceira é o exército A terceira é o exército Eu olho para você e falo Não é ele não Não é ela não Não tem nenhum exército Cadê seu exército? Eu posso te falar uma coisa? Se alguém falar assim Ah, aqui no Brasil Eu estou te perseguindo Então vamos embora Para outro continente Alguém fala Mas você vai mesmo? Claro que não Eu vou para cima Eu faço parte Das famílias mais prósperas Da terra Não faz sentido Eu me curvar Para quem é fraco Em todas as esferas Quando você é muito próspero As pessoas temem Mexer com você Elas podem até te cutucar Mas não adianta Você tem energia Você tem armamento Riqueza é armamento E se você de fato Entender O que é uma família O que é riqueza O que é uma nação Você não é refém De vagabundo Você não é refém De ninguém Por que que eu acredito No brasileiro E na brasileira rica Porque quanto mais gente rica Menos dependência Do Estado Papo, você tem alguma coisa Quanto Estado? Não Meu pai foi funcionário público A vida inteira Minha mãe Ela trabalhou Minha mãe Ela trabalhou a maior parte Da vida dela Como empregada doméstica E eu posso falar para você Eu não tenho nenhum problema Com nenhuma função Dos meus pais Mas tem uma coisa Mas tem uma coisa Os fundamentos Os fundamentos Nós precisamos De estabelecer E não mexer Família O maior patrimônio que você tem Patrimônio físico Mostra o tanto que você É refém ou não De um Estado Se as pessoas Entendessem o que está acontecendo Uma doutrinação Para as pessoas Não serem ricos Não serem ricas É uma doutrinação Desde pequeno Não é nem mais Para serem trabalhadores É para ser Detentores de direitos Que fazem as pessoas Não prosperarem Para se curvar Para a politicagem Escreve isso Família Patrimônio E exército A família é a base Você vai treinar O exército seu Aumenta de acordo Com o tanto de energia Que você tem Pode ser o exército Dos seus filhos O exército de amigos O exército Que é uma comunidade O exército Que são colaboradores Estão com você Você tem um exército Você pode ter um exército De pessoas Que te seguem na internet O exército Você que entende Sobre o governo Só vai aumentando Você tem um exército De gente que já foi transformada Exército Exército É exército Você foi chamado Para governar Sobre a terra Não para ficar curvando Sua cervical Para a gente Que quer destruir Essa nação Então O exército São seus filhos O exército São pessoas Na comunidade Que você está O exército Podem ser seguidores Seus Podem ser Seus discípulos Podem ser Depende do seu Grau de influência Então o que acontece Se tomarem Todo meu dinheiro Eu vou te falar Eu falo em dois segundos Vou começar E eu vou ficar mais Poderoso que antes Porque agora eu sei Como é que é construir Tudo e alguém tomar Agora vamos lá Vamos começar tudo de novo Não vai mudar Você pode perseguir judeus Eu não sei se você sabe Mas os bancos foram criados Porque fizeram uma cachorrada Com os judeus De geração em geração Vários países Onde os judeus Iam chegando Eles iam dominando Inclusive os próprios judeus Na história do Brasil Contra isso Eles foram expulsos daqui Eles vieram no Nordeste E iam se estabelecendo aqui Várias e várias famílias judaicas Eles foram expulsos Não vou entrar no merda da questão Mas eles foram para Manhattan E fundaram Manhattan Nos Estados Unidos E é onde É o berço dos banqueiros O que aconteceu? Por que que as famílias judaicas Se tornaram os maiores banqueiros do mundo? Simples Simples Falaram para os judeus Na Alemanha Vocês não podem ter patrimônio Ah é? Não Então se a gente não pode ter patrimônio Nós vamos usar nosso recurso Para emprestar dinheiro E cobrar juros e tal Sabe o que aconteceu? Os caras Toda vez que foram perseguidos Eles cresceram Cresceram O que que significa? Significa que Toda vez que você persegue alguém Que tem propósito Essa pessoa vai usar A sua perseguição Para crescer E aí Ah a gente não pode Comprar patrimônio? Não pode Então nós vamos Emprestar dinheiro Aí criou um sistema Poderoso Bancário Que você conhece de hoje O que você tem que entender O exército é pequeno Você joga bola Você joga bola Você sai com as suas amigas Você faz coisa para distrair É para você não enforcar Esse povo na sua casa É para você distrair Você Alguém escreveu Meu a geração já se perdeu Não A sua casa se perdeu A minha está guardada Alguém ainda pode falar A minha casa está guardada? Consegue falar? Quando você fala Que a geração se perdeu É porque a sua família Já foi junto A minha continua firme aqui Ninguém toca aqui dentro dessa casa Aqui dentro dessa casa Tem um general Tem um leão e uma leoa Minha esposa é uma leoa Eu sou um leão E nós não aceitamos Ninguém ditar Uma única regra aqui dentro A minha casa está guardada Primeiro por Deus Depois por mim Depois pela minha esposa O nível de vida que eu estou Pelo segurança armada Que fica na porta Eu coloquei segurança armada Por causa de política Está guardado Pela portaria do condomínio Está guardado Pela polícia militar Do estado de São Paulo Está guardado Por um tanto de gente Está guardado Por um sistema de segurança De cama Que eu tenho nível de segurança Igual o de governador do estado Aí você fala Eu não tenho isso Então quanto mais você crescer Você vai ter A sua casa está guardada? Em primeiro lugar É por Deus Mas você tem que guardar De todas as formas Porque se ele te cobrar A responsabilidade é sua De responder pelos seus filhos Pelo seu casamento Por tudo que está em volta de você Então presta bem atenção Se você quer prosperidade Arrume a base da prosperidade É o terreno O terreno É a sua família O terreno É a sua família Naquilo que Deus guarda É responsabilidade dele Mas ele te deu a maior responsabilidade De você guardar os seus Então Nesse tempo Que a gente vai estar junto Eu vou te estimular A ser um brasileiro De valor E eu vou te dar os códigos Vou te dar código Dia por dia Vou te falar assim Faz esse tipo de negócio Faz isso aqui Eu prosperei muito Fazendo isso aqui Eu vou te contar Nesses 30 dias Vocês vão entender Quem vai ser a pessoa Que vai governar esse país Você acredita em verdade? Eu acredito não É um fato Só que político Precisa de povo O político Precisa de povo Pra quem tá preocupado Minha candidatura Continua válida A Procuradoria Geral Eleitoral Deu um parecer Falando que tá válida Minha candidatura E que é nula A convenção Que foi feita Pra dar O próximo PT Só pra você saber Só que eu não quero Que você venha aqui Eu não vou pedir voto Pra vocês nenhuma vez De manhã não Outras horas eu vou pedir Mas de manhã Eu quero te instruir Eu quero te mostrar O que que tá por trás De uma nação E o que que você precisa fazer Pra você prosperar Se você tem uma família forte Nós temos Uma nação forte Vocês estão escrevendo Comentário Papo você não ganha nem paciente Obrigado pelo encorajamento Tá? Eu fico Eu fico Muito lisonjeado De ver você Essa hora da manhã Investindo energia Na minha vida Obrigado Isso mostra Ou no mínimo Que você me respeita Ou que você me admira Ou que você tá preocupado Comigo Obrigado É o seguinte Que eu quero que você Não sei qual milagre Que acontece aí Na manhã Mas já deu Sete horas da manhã O que que a gente vai fazer? Nós vamos Vamos avançar Como famílias E eu quero Que você Prospere Escreve assim A minha família É prosperar A minha família É próspera O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um trabalho De formiguinha Se o Brasil Não decidir Que o Marçal É a presidente do Brasil Minha vida não vai mudar E a minha vontade De ajudar o Brasil Não vai mudar Nada Nada Não vai mudar Absolutamente nada Eu vou ficar mais doido ainda E vou fazer de todo jeito Agora Eu Quando eu não abri o conselho E não pedi conselho Pra alguns de vocês Vocês estão falando A sua hora não é agora Eu não ando segundo Os seus conselhos Mas sim Conselho de quem me chamou Então Com todo carinho Cara eleitor Não é da sua conta O papel de conselheiro Na minha vida Tá? Tem gente que fala Vou votar em você Em 2026 Fique em paz Que eu não tô preocupado Com essa fala Faz o que você acha Que é justo Eu não sou um cara Que tem ciúme de voto Nem de macho Nem de fêmea Eu só quero ver As famílias prosperarem Então Eu não quero saber Sua opinião Não quero saber Absolutamente O seu conselho Sobre fazer Eu voltar Naquilo que eu fui chamado Ponto Não quero saber Pablo Eu quero te dar um conselho Pra você continuar É bem vindo Um conselho Pra fazer Eu dar Marcha ré Eu quebrei a ré No meu câmbio Então o câmbio Do meu carro Não tem ré Só anda pra frente Tá bom? Queria deixar bem claro Pra vocês Que isso não tem Possibilidade de retorno Eu sou o único Que tá resistindo De verdade Até agora Fique em paz Só acredita Tira proveito disso Prospera E a gente E a gente Foca naquele Que nos chamou Tá O que você vai fazer Eu quero que você Hoje faça uma tarefa A tarefa Hoje é Organizar Sua casa Quando Deus Foi libertar O povo do Egito Ele fez um negócio Muito interessante Ele falou Vocês vão pintar A porta Vai ter a páscoa O espírito da morte Vai passar Sobre o Egito E quem não tiver Com aquele sinal Vai ter um problema Vai morrer o primogênito O que significa isso? Significa Que Deus Tava falando Vai lá Se enje o lombo Faz um pão Sem fermento Vocês vão deixar A massa arrumadinha Ele mandou Organizar a casa A sua casa Sempre tem que estar pronta O que eu quero te falar Pra você abrir espaço Ontem eu usei A analogia do barco A analogia do barco É pra gente Prosperar Tem que tirar o peso Eu quero que você Organize sua casa Tire coisas de dentro Que você não usa Devolva coisas Que você pegou Emprestado E não devolveu Se você deve dinheiro Pra alguém Vamos começar a limpar isso aí Se você deve dinheiro Pra alguém Você vai ligar Ou vai mandar mensagem Pra essa pessoa Falando Hoje eu lembrei Da dívida E eu quero negociar Com você Não tenho dinheiro agora Mas nós vamos negociar Se tiver coisas Pra consertar Faça uma lista E começa a distribuir Esses consertos Eu quero que você Organize a casa Organize a casa O que você vai fazer Organizar a casa A Carol Que ideia brilhante Vamos fazer No primeiro dia Enquanto o pelotão O número um Foi pra aula Ficou um em casa Aí pela primeira vez Eu percebi A ideia brilhante Eu falei Caramba Eu comecei a dar atenção Ensinei malícia Pra um Falei pra ele Sim Quando você tá criando Cuidado com a rua Você vai criar filho Cuidado com a rua O outro Quando você tá treinando É o seguinte Para do lado Freia essa bicicleta Vira a cabeça pra esquerda Vira pra direita Esse é o movimento Que habilita a travessia Do Dessa rua Aí você vai ensinar Malícia Você tá treinando O que acontece Quem ganhou com isso Eu ganhei A Carol ganhou Todas as crianças ganharam Na hora eu pensei Nossa que trabalho É carrinho É carro voltando É não sei o que Por que que não resolve Na tacada Porque Não faz sentido Você não dar atenção Pros seus filhos Não faz E essa ideia foi Assustadora Assustadora Alguém escreveu aí Libera maconha Pra uso medicinal Faz muito sentido Agora pra você ficar Improdutivo E o país ganhar Marcha ré Não vou Eu não sou um cara Retrógrado E retardado Nada disso Mas a gente só vai Discutir esse negócio De droga Só depois de Ter controle Sobre as armas Que entram Pelas fronteiras Pelos mais de 580 municípios Do Brasil Que faz fronteira Com países comunistas E que não para De entrar arma Todo dia Tá Pra você saber Que o problema Da segurança É educação E fronteira Ponto Não vai liberar Maconha Fica tranquilo É o seguinte A gente vai finalizar Agora são 7 horas e 6 minutos Alguém perguntou Paulo O que você acha Dos influenciadores Que apoiam O Messias Olha Tem um milhão De influenciadores Com mega contas No Brasil Então o que acontece O que que eu tenho Com isso Tem gente que fica O dia inteiro Cadê O influenciador Não sei Amigo A maioria Dos meus amigos Tem medo De posicionar Politicamente Porque eles Tem medo De perder dinheiro Eu vou brigar Com eles Não vou brigar Deixa isso pra lá Entende Agora eu nunca vi Tanto influenciador Que tá me apoiando Que eu nunca vi Na minha vida O cara me conheceu Esses dias Ó Eu tô te falando Que uma simples decisão Que a Carol tomou Sobre o treino Dos nossos filhos Mudou muito O relacionamento Ponto O que que eu quero te pedir Eu quero te pedir Pra você entrar De cabeça Começa amanhã Nós estávamos Só no esquenta Começa amanhã Esses 30 dias Nós vamos ficar 30 dias juntos Nesse movimento Brasileiro rico E esse movimento Não vai acabar Nunca mais Pablo Fala a sua intenção Pra nós A minha intenção É Fazer você prosperar Tanto que você Sozinho Vai fazer mais Um milhão De brasileiros Prosperarem Com a sua história Com suas empresas Gerando emprego Gerando renda Gerando impostos Você com seu livro Um monte de gente Lendo Um monte de lugar Que você nem imagina Você com a família Resolvida Você absolutamente Fazendo o que Precisa ser feito Isso já é O meu pagamento Você vai ser Uma pessoa Que vai De todas as maneiras Contribuir com a sociedade A minha segunda intenção É de fazer essa nação Ter gente forte De você Fazer essa nação Também Ser de gente próspera É isso que eu quero De verdade Agora Um amigo meu Que tem um milhão Dois milhão Três milhões Falar de mim Duas ou três vezes Não faz diferença Eu sei que tem Quinhentos seguidores Um milhão de seguidores O povo acredita Mais em você Do que em influenciador Sabia Se eu tiver Mil de vocês É melhor do que Cem influenciadores Poderosos Vou te explicar por que Porque A maioria Dos meus amigos Temos Pessoas em comum E não vai ajudar Tanto assim Agora você Tem que pegar isso E falar Mano Eu sou influenciador Desse país Você é influenciador Eu entendo Quando uma pessoa Ela começa a apoiar Alguém politicamente Ela perde Seguidor Ela perde Grana Então Eu não vou fazer isso Não Escreve assim Todo mundo Eu sou influenciador Do Brasil Escreve Você é um influenciador Do Brasil Ponto Então Esse é o suficiente Fale Mas eu vou te falar Ser um resultado vivo Foi o que eu falei ontem Vai fazer você prosperar Muito mais O que eu quero pedir Para vocês Que vocês Criem grupos Tem um link Que eu vou divulgar Hoje O Thiago Rocha Não está aí não O link Vocês vão criar grupos E eu preciso que vocês Cadastre o grupo Porque eu vou te dar Meu número de telefone Eu vou entrar no seu grupo Os grupos Que alcançarem 256 pessoas Eu vou fazer uma reunião Com esses grupos Que reunião Vai ser pelo Zoom Nós vamos conversar Nós vamos entrar no movimento Esse movimento É de transformar O país Não tem nada A ver Com movimento Político O que eu quero Que você entenda É o seguinte Nós Estamos Prontos Para levantar Essa geração Restaurar Famílias Fazer o homem Ser o homem De verdade Voltar A ter paternidade Nessa geração Não temos Então eu peço Para você Se posicionar Nesse sábado Nós iremos Fazer o adesivaço Em todas as capitais E no domingo Vai ser nos interiores Então está saindo material Para todo lado Você põe no seu carro Põe no carro De quem você conhece Só peço Para você não fazer graça E levar adesivo Para jogar fora Se não for para colar Não pega Estamos rodando A todo vapor E isso representa O que a gente quer Só isso Agora O que nós vamos fazer Nós vamos atrair Pessoas Para o movimento Do brasileiro rico E eu vou dar Instrução Esse negócio Vai ficar gravado Mas eu te peço Sempre para você Estar aqui online Agora tem 7500 pessoas De pico Mas aí Juntando tudo Até o final do dia Uma 100 mil pessoas Vão assistir Só que isso é o que tem Controle nas redes As pessoas vão pegando Pedaço de vídeo Mandando no whatsapp Vai mandando no telegram Vai sair mandando em tudo Vai ter adesivaço Em todas as capitais Isso é no sábado 9 da manhã Eu vou estar em Goiânia Inclusive No domingo Vai ser nos interiores Por conta da distribuição De material Para chegar lá Então vai ser no domingo Às nove Às onze da manhã No domingo Eu quero que você Tenha um dia próspero Nós vamos todo Final de lá Vamos fazer mentalização Sobre o Brasil Como saber o local Vou colocar nos stories Todos os endereços Das vinte e sete capitais Tá bom? Escreve aí o nome Da sua cidade Escreve assim Goiânia é noventa Deixa eu ver Qual cidade que é a sua Escreve aí E a gente já vai Para o Para Para o Bute O padre Paulo Evangelizado Eu estou perguntando Você já tem o nome Dos ministros? De metade deles Já tem Nós vamos começar A divulgar Tá? Salto São Paulo É noventa Belo Horizonte É noventa Rio das Ostras Vamos embora Tamo junto Qual que é a tarefinha? Põe gente no grupo Para você ir compartilhando Tem gente que não vai acordar Mas vai ver você No grupo Você vai criar esse grupo E nós vamos virar Um terror Nós vamos fazer Nosso povo prosperar Só que a gente precisa Prosperar primeiro Quando eu falo A gente no caso Vai ser você Tá? Bora fazer O Bute Bora colocar pressão No dia de hoje Vamos governar Então respira bem fundo Olha os carinhas Chegando aí Deixa eu mostrar Para vocês Vem cá Boa noite Boa noite Olha quem está aqui Fala oi para a turma Bom dia Bom dia Fala bom dia Amigão Bom dia Senta ali Deixa eu fazer o Bute Nossa Você não tem que chegar Na hora do Bute É Você só chega Na hora do Bute Vamos fazer o Bute Fecha os olhos Tira a mãozinha do teclado Amanhã Cheguei Às 6 da manhã Para a gente Para a gente Fazer Cantar de pé O hino nacional Juntos E eu vou explicar Cada um dos pedaços Para você entender Os códigos Escondidos Dentro Do Do hino nacional Escreve pela última vez Assim E tira a mãozinha do teclado Escreve assim A riqueza Está Nas causas Só escreve isso Sua família É a sua principal causa Seu propósito São múltiplos É uma causa Gente Gente É A sua causa Coisas A gente conquista Pelo caminho Coisas Estragam Pelo caminho Coisas São abandonadas Pelo caminho Tá bom A riqueza Está Nas Causas Se você é uma pessoa Que vive sem causa Você não é uma pessoa nobre Não estou falando de dinheiro Fecha os olhinhos Tira a mãozinha do teclado E vamos Prosperar Vamos usar nossa mente Fecha os olhos Respira bem fundo Três vezes Puxa pelo nariz E solta pela boca A ti e nós rendemos graças A Deus Porque o senhor é bom E sempre nos ouve Obrigado pelo seu amor Pela sua graça E pela sua misericórdia Que não tem fim Nessa manhã Eu renovo a minha Energia As minhas forças A minha identidade E o meu propósito Obrigado por esse movimento Brasileiro rico Que desperte Milhões De mulheres Milhões de homens Milhões de famílias Milhões de crianças Milhões de idosos E que nós possamos Verdadeiramente Assumir aquilo Que nós temos Como chamado Que nós temos Como chamado Mentaliza agora Você virando Referencial Para milhares E milhões De pessoas Mentaliza agora Você Sendo alguém Que As pessoas Estão encabuladas Do quanto Você prosperou Mentaliza agora Você vendo um Brasil Diferente E eu quero fazer Uma viagem Com você Para 2030 2030 O mundo inteiro Assustado O que que o Brasil Fez Para chegar no nível Que chegou Em 2030 Nós Em todos os noticiários Do mundo Em todas as línguas Todas as pessoas Impressionadas Como que o Brasil Chegou nessa posição E todos Estão curiosos Com o Brasil Em 2030 Sua família É uma das famílias Mais prósperas Da Terra E você está Entre as famílias Que tem ajudado Milhões de outras famílias Porque você Entendeu o chamado Do Brasil Fala assim Eu entendi O chamado Do Brasil A minha família É próspera Fala isso Minha família É próspera E eu vou fazer Outras famílias Prosperarem Fala assim A minha família É mais forte Do que nações Respira bem fundo Fala assim Com a sua boca A liderança Do Brasil Em todas as Todas as esferas Precisam Ser substituídas Abra o sorriso Fala assim Já é Tamo junto Até Depois Do fim Você sim É um influenciador Você sim É alguém que Vai marcar Uma causa Nesse tempo Escreve assim O Brasil Tem uma causa O Brasil Tem uma causa E nós vamos Deixar de ser Reféns de vagabundos Nós vamos Nós vamos deixar de ser Reféns de gente Improdutiva Nós vamos deixar De ser reféns de gente Ideológica Que não é produtiva Nós não somos Reféns de politiqueiros Nós não somos Reféns Dessa galera Então quero que você Ative outros brasileiros Você acesse e ative Outros brasileiros Para eles prosperarem Vocês que estão aqui Mandando recados Encorajadores Obrigado pelo seu Tempo de qualidade Espero que você Prospere Tá bom Tamo junto Até depois do fim Por favor Usa seu rosto Não tenha vergonha De assumir O que você pensa E o que você quer Você vai levar pedrada? Vai Árvore que não produz fruto Não leva pedrada Só árvore frutífera Tá bom Tamo junto Até depois do fim Meio dia Vai ter aí Uma pílulazinha rápida De 10 minutos É Sobre Esse programa Brasileiro Rito E 21 horas Eu vou encontrar Todos os dias Com você Tamo junto Até depois do fim Tá bom Tamo junto 7 e 19 da manhã Vá cuidar Da sua vida Entra aí na última Postagem do Instagram Comenta Vai abrir um TikTok Vai abrir uma conta No Youtube Vai abrir uma conta No Facebook Se você não tiver Se você não tiver no Instagram Abra uma conta E comece a pôr pressão E se posicione No mês de setembro Tá bom Se posicione no mês de setembro Que é uma janela aberta De oportunidade Onde a gente Pode sim Ver uma possibilidade real Da gente avançar Nós somos o MBR Que é o Movimento Do Brasileiro Rico Do Brasileiro Porque o Brasil Já é rico E milhões de famílias Não ganham Absolutamente nada Com isso Nós temos que Tornar o nosso povo rico Porque o Brasil Vai ser muito mais rico Tá bom É hora do povo avançar Beijo no coração Beijo na sua família E tamo junto Até depois do fim Vá cuidar da sua vida Da sua família E agora É hora De cuidarmos Do Brasil Tchau gente Beijo Até amanhã Tchau